Numa... Ah! Pai, eu vou passar de ferro aí, eu vou passar de ferro. Dodi-Han, Dodi-Han, aqui atrás de você, atrás de vocês. Deixa eu perguntar, os oficiais, você quer que faz o quê? Volta, volta, Dodi-Han, volta aqui, Dodi-Han! Matei três, volta, 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 volta! Tava o Gaga aí. Rala, 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 rala! Rala, rala, rala! Rala, rápido, rápido, rápido! Tava o Gagolão. Vá, rápido, rápido! T衣 latch no gu ¡Vá, rápido, rápido, rápido! Tava o Gagolão... Tava o Gagolão.